Fala rapaze, de boa? Então minha tropa, entramos em parceria com vários outros canais de react Mano, só trampo de qualidade absurdo, só tapa na magrela Na descrição família, estão todos os canais, dá uma passadinha lá, fortalece geral Mano, vocês não vão se arrepender, fechou? Tamo junto gang Bem-vindo ao meu mundo, salve salve família, cena roubando a cena, metendo o pé na porta e esquece Família, rapaziada, ultimamente o YouTube tá troll, não tá notificando os vídeos, mano Então deixa um likezinho aí, se você puder tá compartilhando, vai tá ajudando muito Mano, e hoje é sabadão, se prepara que hoje vai sair no mínimo uns dois vídeos, mano Mas se prepara que pode vir mais, hein Então, mano, já se inscreve no canal, seja bem-vindo à família Deixa aquele likezão fortalecer E nos vídeos de hoje, minha tropa, vamos tá reagindo aqui, ó Tréfico Asfaltim, não conheço a lenda, mas riso IJR Esquece, mano, esquece que os caras, os caras são meio bons, os caras são insano, minha tropa Mano, vamos ver como é que tá esse som aqui, sem mais enrolação Que eu bloqueei aqui a tela do celular sem querer Agora vamos ver lá, meu filho Vamos ver como é que tá o som do Asfaltim, a lenda maior baile Eu acho, né Ai, flowzinho gostosinho É isso, pai, pouco hype e muita bala Já começa farfando aí, aí não tem condição não, pai Não acreditava Me dá bala Ai, mano Yeah, 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 yeah Hilary, hilary Yeah, yeah, yeah Nada deles tudo nosso, pai, é isso Marreto, aí vai marretar a sua cabeça Aí não, velho É o Asfaltim que domina esse mapa É o Asfaltim que domina esse mapa É o Asfaltim que domina esse mapa E o Marreta te acerta, te pega de longe É o Asfaltim que domina esse mapa É o Asfaltim que domina esse mapa Quem parece a Link High já deu capa Volta esse mapa, quem desacreditava Pouco hype, mas nem tem muita bala Com a opção que tá punindo inimigo Vai adiantar que tá meia Vira é fraca É que cê nunca vai trabalhar comigo Bota pro lobby que não teve graça É o Asfaltim que domina esse mapa É o Asfaltim É o Asfaltim É o Asfaltim Bora, geral vem comigo É que cê nunca vai trabalhar comigo Bota pro lobby que não teve graça Ai família vem comigo Ai família vem comigo Mano não conhecia o Asfaltim Mas o trampo ficou gostosinho No azeite não dá É o riso né pai Produção do JR Esquece Estourado família Mano Amassaram Sarnearam Engoliram o beat Meu parceiro E Asfaltim Pelo que eu entendi O moleque é meio bom Tá ligado família Não Mas esquece O marreta Moleque tinha que pegar Tinha uma reta Fica esperto não É nó família Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o likezão E é isso E é o Asfaltim Que domina esse mapa Quem por aí servem Que raja teu capa Foda-se pra quem desacreditava Pouco hype Mas nem tem muita bala